No Mato Grosso agora a soja já está na entre safra, claro, ela vem se mantendo estável. O preço gira no entorno de 100 a 110, sem alterações, poucas. E há estoques muito altos, estoques fortes, que em alguma hora vai ter que ser colocado à venda. O produtor, na sua grande maioria, acredita e vem esperando uma forte valorização, algo que a gente prevê que não vai acontecer. Já na situação do milho, algo para nós compradores muito positivo, porque confirmou-se a expectativa de chuvas, o suficiente para ter uma produtividade muito boa, é melhor ainda, até a mais do que se previa. E há um longo tempo, um tempo mais prolongado, fazendo com que o milho, como comentado anteriormente, mesmo plantado fora da janela, muito fora devido à estiagem na soja, também vai ter uma colheita muito boa, uma renda, uma produtividade muito boa. O que nos preocupa um pouco é quanto já há esse excesso de chuva no primeiro milho, e aí teríamos com certeza alguma coisa de ardido, com muita umidade, esse primeiro milho a ser colhido. Mas, superando as expectativas, teremos uma safrinha, uma segunda safra, muito, muito boa em termos de volume, com um primeiro milho, talvez com uma tendência de toxina devido a excesso de umidade. Mas, com certeza, bateremos recordes de produção, já que a área está aumentando a cada ano, e de produtividade, porque foi investido bem, e aí, com certeza, com essa chuva, com a sanidade e o cuidado que o lavoureiro está tendo agora, vai ser uma colheita muito boa. Obrigado a todos. Bom dia. Mais uma vez, quero agradecer, em nome da empresa Baseto Agro, o espaço que a Associação Paulista dos Criadores Suínos nos presenteou para que a gente pudesse expor novidades, que eu acho que isso é muito importante, o encontro técnico comercial tem a ver muito com isso, que é expor ao pessoal novidades, talvez realmente coisas ou produtos inovadores, ou tecnologias inovadoras. E, dessa vez, realmente, a Baseto Agro, através da empresa Onyx, IES, vamos apresentar o que há de melhor em tecnologia para leveduras. Isso é muito interessante. creio que vai ser um dia muito proveitoso, tanto para as empresas, assim como também para a Comissão Técnica Comercial da Associação Paulista dos Criadores Suínos. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço e vamos esperar, então, até o dia 26 de abril para nos encontrarmos lá. Muito obrigado a todos. Olá, pessoal. Aqui é a Edna, da Mix Nova. Com grande satisfação que vamos participar do encontro técnico e comercial que vai acontecer no dia 26 de abril, no Hotel Prêmio, junto com a equipe da PCS e o colegiado, para falarmos um pouquinho sobre micotoxinas, que é um tema de grande importância para a produção de suínos, e também levar algumas estratégias que possam auxiliar no controle e na identificação dessas micotoxinas, pensando que a identificação tem também uma grande importância em todo esse processo. com o intuito claro de reduzir os prejuízos causados por essas micotoxinas, que muitas vezes são causadas de forma obscura. Então, aguardamos todos vocês lá, contamos com a presença de todos. Grande abraço, nos encontramos no dia 26. Meu nome é Albano Pinheiro, sou veterinário da Inovance, e no dia 24 de maio eu vou ao workshop da PCS. E no dia 24 de maio eu vou ao workshop da PCS. angemue longtemps. Amém. Caralho.